O que é o Brasil? O Brasil hoje deve ser necessário todos os que estão de saúde e organização e de vida, de animação e um distrito que vai ser tratado e de apontar a prova. Então, os nossos educadores, os nossos trabalhadores, vem na rua, vem a contar a luta e é de todos nós com organização, com restaura e com nossas questões e trabalho para todos nós trabalhadores de 19 de Minas e do Brasil.